Há algum tempo eu publiquei uma aula explicando como ser mais produtivo no Trello. Eram dicas de navegação e alguns elementos como atalhos que te fazem acessar e executar ações no aplicativo de forma muito rápida e eficiente. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista, porque cada segundinho, cada minuto que a gente ganha numa atividade é muito bom no final vir um montão de economia de tempo que a gente pode estar usando para outras coisas mais divertidas e mais importantes. Afinal, a tecnologia existe para te ajudar a fazer mais em menos tempo. Hoje o que eu quero compartilhar com você é uma dica específica do Trello. Algumas pessoas não sabem disso ou não sabem como fazer isso, que é enviar e-mails, encaminhar e-mails direto ou para cartões do Trello ou para quadros do Trello. Você pode fazer as duas coisas e é isso que eu vou te ensinar na aula de hoje. Eu sou Vladimir Campos e meu trabalho é transformar a vida de pessoas e empresas ensinando organização inteligente e trabalho eficiente. Aqui no canal eu compartilho dicas e experiências para que você possa transformar a sua vida também. Como eu mencionei na introdução, existem duas formas de enviar e-mails para dentro do Trello. Uma delas é enviar o e-mail para um quadro específico. E a outra é enviar um e-mail para um cartão específico. Essa do cartão, inclusive, eu mencionei ela quando eu falo de usar o Trello como seu CRM. Naquele outro vídeo eu explico como é que eu administro meus clientes mandando conteúdo, encaminhando conteúdo direto para o cartão do cliente no Trello. Se ainda não assistiu e você está procurando uma forma de montar um CRM para a sua empresa de forma mais barata e econômica e ainda assim eficiente, assista esse outro vídeo. Hoje, como eu disse, eu vou explicar tecnicamente como fazer as duas coisas. No caso do cartão, é direto ao ponto. Não precisa dizer em que quadro ele está porque ele tem um e-mail específico. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir o cartão, vai virar ele para você. Lá embaixo, do lado direito do cartão, você tem compartilhamento e mais. Clique naquela opção e você vai ver o endereço de e-mail daquele cartão. Basta copiar aquele endereço. É um endereço estranho, cheio de caracteres, porque o objetivo é que ele fique mesmo difícil de ser capturado pelos mecanismos de spam. Então, você vai pegar aquele endereço e você pode fazer o que você quiser com ele. enviar qualquer conteúdo para aquele cartão. O conteúdo do e-mail vai chegar naquele cartão como se você tivesse escrito um comentário dentro daquele cartão. Então, vai aparecer o seu avatar e logo abaixo o conteúdo daquele e-mail. E vai chegar da mesma forma como o comentário. Vai chegar e vai anotar a data e hora em que aquele conteúdo foi enviado. Lá no vídeo a respeito de CRM e Trello, eu sugeri que você colocasse esse e-mail como um dos contatos do seu cliente. E aí, quando você vai mandar alguma resposta para o cliente ou quer encaminhar alguma coisa do cliente para o seu quadro no Trello, basta encaminhar para esse e-mail do Trello que o cliente vai ter. Na verdade, não é o cliente, é o cartão. Bom, está meio confuso? Assiste lá outro vídeo que você vai entender. Lá eu mostro os passos todos, passo a passo de como fazer isso. Já a questão do quadro exige um pouco mais de configuração, mas nada de outro mundo. O que você vai fazer é ir lá ao canto superior direito do seu quadro do Trello, clicar na opção do menu e aí depois você vai escolher mais. Dentro da opção mais, você vai ver a possibilidade de configurar o seu e-mail do quadro do Trello. Da mesma forma como aparece no cartão, você vai ver um endereço de e-mail todo sofisticado, cheio de caracteres, cheio de coisas para não ser capturado pelos mecanismos de spam. E um pouco abaixo, você vai ver duas opções. A lista na qual você quer que o e-mail chegue e a posição na qual você quer que aquele e-mail chegue. Ou seja, no topo da lista ou na base da lista. É um pouco diferente a situação. Nesse caso, o e-mail que você encaminhou para lá vai criar um novo cartão sempre nessa lista que você definiu no menu de configurações. Captou a diferença? Dentro do cartão, quando você envia um e-mail para dentro do cartão, ele chega como um comentário do cartão, porque o cartão já existe. Quando você envia um e-mail para o quadro do Trello, ele chega dentro de uma lista e ele cria um cartão com aquele e-mail. Então, o nome do cartão vai ser o título do e-mail que você criou e ele vai trazer as outras informações que estão no e-mail para dentro daquele cartão. Os usos são enormes dessa segunda opção. Vamos a um exemplo prático. Você pode, por exemplo, encaminhar todos os seus boletos que você recebe, boletos de pagamento que você recebe por e-mail para um determinado quadro do Trello. Ele vai cair numa lista que pode ser chamada de apagar. Então, tudo vai cair ali. O nome do serviço, o conteúdo que veio dentro do e-mail vai aparecer ali para você. Ou na posição superior ou na posição inferior da lista, de acordo com a configuração que você fez, você vai ver aquilo ali, sabe que tem que tomar uma ação, sabe que tem que pagar alguma coisa, você paga, toma a ação, pode até anexar dentro do mesmo cartão o comprovante de pagamento ou anotar alguma coisa que você queira anotar naquele cartão e depois pode mover ele para uma lista pago ou mesmo arquivar aquele cartão. A automação é algo muito importante, facilita demais as coisas. Então, você ter isso num quadro toda vez que chega uma conta é muito simples, bater o olho ali, tem coisa para pagar, eu pago, ruim é só pagar, ninguém quer pagar. Mas, enfim, chegou ali a sua obrigação, você move para outra lista. E funciona para várias outras coisas. Tem alguma coisa automática que você tem que fazer, que você recebe por e-mail, você pode criar uma lista em um quadro e essas informações vão chegar especificamente naquela lista. Tem algum cliente, algum fornecedor, alguma coisa que você sempre recebe o e-mail, crie um filtro ou no Gmail ou no Outlook que vai pegar aquele e-mail específico e levar para dentro do quadro do Trello. Tem muito conteúdo aqui no canal a respeito de e-mail e automação. Para aprender mais, dê uma olhada em vladecampus.tv barra auto. E faça essas automações. Enfim, configure da forma que é melhor para você, coloque a tecnologia para trabalhar para você. Não faça trabalhos mecânicos que você não precisa fazer. Você vai estar poupando o seu tempo que pode ser utilizado para outras atividades. Já conhecia essas dicas? Sabia configurar as duas? Sabia desse e-mail do Trello? Me conte aqui nos comentários como é que é a sua relação de e-mail e Trello. O que é que você faz? Você encaminha alguma coisa? Não vê objetivo nisso? Me conte aqui o que você acha dessa função de e-mail no Trello. Se você é novo aqui no canal, chegou agora seu primeiro vídeo, assine o canal. Porque eu compartilho dicas a respeito de organização inteligente e trabalho eficiente várias vezes por semana. Um grande abraço e até o próximo.